Ali dá uma balançada, atrás do vento, dá um negócio, um volante assim ali, ó. Vai ter um visório gigante, Jesus. Dá até um vídeo, né, porque eu vou animar aqui. Tem um medo aí, hein? Tá. Quer chegar, pode chegar, ó. Olha o farolzinho, né? Tem dois, Isaac. Olha o farolzinho, né? É. Tem duas pessoas. Venceu o tarô. Ah, é, a colete é de tudo. É, é, ué. Obrigado.